Oi gente! Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho agora do Cia do Cinecia, né? Que não é a cantora Cia. É, não é. Não é chandelier. Bom, vamos falar de teatro. Teatro musical. Oi! Bom, e antes da gente revelar aqui qual é a peça que a gente vai comentar, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações, eu sei que a gente fala disso em todo vídeo, mas tem que falar mesmo. Precisamos de vocês. Precisamos muito. Segue a gente nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e também no nosso site www.cicia.com que lá tem resenhas, notícias, promoções, o Na Faixa que já tá aí bombando e que todo mundo já... Então o pessoal já tá brigando já. Já pedindo pra gente pra outros lugares. Pois é. Mas é isso, e hoje a gente vai falar sobre qual musical, Fabi? Como é a Julieta. Sim. Som de Marisa, não é mentirinho. Sim, a peça que a gente foi convidado a assistir algumas semanas atrás. Sim, tem cartaz no Frecameca, de quinta e domingo, horários vitoreados, dá uma olhadinha lá. Tem duração de umas duas horas e meia, né? Duas horas e meia. Duas horas e meia, 15 minutos de intervalinho ali. E a peça... Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou fã do texto de uma Julieta. Também não sou, acho que tem textos melhores, né? Eu adoro Shakespeare, mas... Romeu e a Julieta é um texto que eu fico meio assim, tá, né? Mas, por assistir a peça, o que me chamou a atenção foi o fato de ser musical, né? Eu e o Paulo temos essa... Compartilhamos essa paixão por teatro musical. E por ter Marisa Monte. A Diva Marisa Monte. Músicas da Diva Marisa Monte. Falei, meu, vou assistir isso, tem que ver. O que eles fizeram, né? Guilherme Leme dirigiu seu elenco muito bem ali e... A peça é linda. A gente saiu da apresentação, assim, extasiados. Porque é tudo muito perfeito, tudo muito bem construído. As canções são muito bem encaixadas pra contar a história. Exato, não tem só a música de autoria da Marisa, com seus parceiros muito famosos, Carlinhos e Arnaldo. Tem outras músicas que a Marisa só é intérprete também, Planeta Circense, Negro Gato. E todas casam ali com os momentos da peça. Os atores estão maravilhosamente bem, né? Sou suspeito pra falar que tem três ali que já moram no meu coração desde o Rant. Quem são? Fala no meio, as pessoas que são do peço. O Thiago Machado, que faz o Romeu. Isso. O Max Graci, que é o senhor Montéquio. E tem também o Bruno Nark, que também é da gangue, ele é o primo, né? O primo do Romeu. Isso. Tem, ó, a Julieta é a Bárbara Succi, tá muito bem, ela tá muito fofinha, a Julieta. A voz dela, que é uma voz mais leve, então ela vai cantar, mas combina com a personagem. O Cláudio Galvão e a Estela Maria Rodrigues, que é o Freia e a Lama, gente, que vozes incríveis, assim. E as cenas deles, assim. E a Estela Maria é muito engraçada também. Ela até traz um alívio cômico pro texto. Sim, é muito legal. Cacau Gomes faz a Senhora Capuleto também, que voz maravilhosa. Que voz maravilhosa. O Ícaro Silva faz o Mercútil, que é o meu ator de TV, né? O Ícaro tá lá fazendo o Mercútil. A cena dele também, com o Devolta para o Solar, que ele faz com o Pedro Caetano, Teobaldo. É uma das melhores cenas da peça. É a minha segunda favorita, que é a minha primeira, eu vou falar, que é a cena do Vilarejo. Que eles usam a música do Vilarejo. Não, essa cena é de arrepiar. É o casamento, né? De Romeu Julieta. E eles usam essa cena ali, essa música pra contar ali o casamento. A cena é linda. A música é bonita, né? A Vilarejo é muito linda. E casa muito bem ali. E pra mim é o melhor número musical da peça. A música é bonita, né? Depois, eu acredito que o Evolta para o Solar é o segundo melhor, assim. Sim, o Evolta para o Solar, que o Vilarejo encerra o primeiro arco. O Evolta para o Solar, ele abre o segundo. Enquanto rola a música, tá tendo uma luta de espadas ali, uma briga entre as duas gangues, né? Capodetos e Montéquios. E a cena é maravilhosa também. Nada de a gente falar que de Romeu e Julieta é spoiler, porque quem não viu ainda, não sabe a sua de Romeu e Julieta, a gente situa isso. A gente está em 2019. Por favor, se você nunca leu nada de Romeu e Julieta, nem viu nenhum filme, nenhuma adaptação, você não viveu nesse mundo até esse presente momento, né? Inclusive, vão ver outras coisas de Shakespeare também, que os textos dele eram excelentes. Mas tem uma outra parte que eu gosto muito, que é a cena do Banquete. Sim, muito bonita. Onde tem uma sequência de várias músicas e todas as releituras em ritmo de rap, hip-hop, eletrônico. Com todos esses atores cantando, tá? Não fica só em um ator. É o elemento todo e os figurinos maravilhosos. Nessa cena são todos uns figurinos brancos ali, com prateado, é a coisa mais linda. Não há nada de novo na noite, nem até lá, não há nada a te ver. Pode ser o silêncio descurso, desde os furos que passam, vem. É só relaxar, é só se desenhar, não se preocupar, é bom pra pensar em nada, em nada. Deixar pra amanhã, deixar pra ver, pois é bom se lembrar de respirar de novo, de novo. De outra coisa que tem que se destacar é toda a direção de arte da peça. Figurino, luz, o cenário, porque o cenário é simples, mas ele é totalmente funcional pra peça. Inclusive, quem cuidou do cenário é a Daniela Thomas, que já também é cineasta, fez vários trabalhos. Inclusive, tem um filme dela pra estrear agora. Sim. Por parte de cabelo, figurino, visagismo no geral. Fernando Torquato tá cuidando, né? Quem não conhece o Fernando Torquato, deu uma pesquisadinha. Porque ele é um dos cabeleireiros mais famosos do Brasil. Sim, top das estrelas. Exatamente. E tá lindo, tá lindo mesmo. Toda essa parte artística da peça. Inclusive, quem cuidou da parte artística é a Vera Holtz, né? Sim, a Vera Holtz é consultora artística, coordenadora artística da peça. Direção, como eu falei no começo, do Guilherme Demi. E não percam, de verdade, assim. Tá incrível, incrível. A desenho de luz também, né? Isso, a iluminação de luz é da Monique Garberger, que quem não conhece, cineasta. Ficou filme até pouco tempo atrás, inclusive muito bom. Sim. Qual filme? Parece perdido. Sim, muito bom. Mas ela também é conhecida pelo Opaió. De Ladra Ramos. Assistam, muito legal. Enfim, gente, a peça prima pela parte artística dela. O elenco é incrível. A banda também destaca a parte. Ela aparece em dois momentos. A banda tem um destaque maior na peça. Ela aparece fisicamente ali em dois momentos. Não fica só oculta. E a banda é muito boa. Inclusive, no final, eles receberam muitos aplausos da plateia, porque são muito bons mesmo. O texto continua com toda a sua essência, a sua questão política. Até mesmo se encaixa muito bem nos dias que a gente tem vivido. Exatamente. E assim, vale muito a pena. Vão ao teatro, o teatro nacional tá bombando. Muitas peças em cartaz, muitas peças boas. Não só musicais. E vale muito a pena em te gastar um dinheirinho. Às vezes, sabe? Eu sei que é um lazer um pouquinho mais caro. Mas, olha, gente. Eu e o Paulo podemos falar por nós. A gente usa desconto de banco, desconto de cartaz de crédito. Enfim, como atrás? Porque tem um monte desses descontos aí pra você prestigiar também um pouquinho de teatro, que é importante. Sim, inclusive a peça tá encartada no Frey Caneca, no sétimo andar. No terceiro tem a Blogs Livraria. E assim, quer pagar meia? É só passar lá, pegar o marcador de páginas da peça, que também é um voucher que te dá 50% de desconto no ingresso. Pois é. Então vale muito a pena. É um passeio gostoso de fazer. Você vai ser encantado com a peça. Vai querer assistir umas 50 vezes igual eu, que já tô preparando. E como que seja um texto de Shakespeare, a música são nossas, da diva, de novo, né? Vale ressaltar isso o tempo todo. Então, por favor, gente, vamos ao teatro, vamos assistir o Romeo e Julieta, ao som de Marisa Monte. Recomendamos fortemente. Muito. Vale muito a pena. E continua seguindo a gente aí pra mais diquinhas. A gente se vê. Fechou? Tchau, tchau. Bem que se quis, já me contrata. Depois de tudo ainda ser feliz. Não estraga a música. Volte para seu lugar. Não há caminho. Agora tá gravando? Tô com. Mas já tá, ó. Gravou pra você cantar também. Ah. Vai. Rapidinho. Menos de 10 minutos, Fabrícia. Valendo. Umba, umba. Umba, aí. Pá, pá. Pá. Ai, Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.